Toda essa expectativa numa prova com tanta história, tantos vencedores e que significou tanto em alterações da história do esporte. Aí vamos para a entrada do primeiro competidor que é o francês Grusset. Grusset se qualificou com 47 segundos, 82 centésimos e vamos, é claro, com os nossos comentaristas. Flávia Delaroli e Ricardo Prado. Muito legal essa prova do 100 livres, vai ser um belo duelo aí entre o Russo e o Caleb Dressel. O Klement que eu estava lendo, ele usa a mesma meia da sorte desde 2013, então vamos tentar reparar aí se ele vai entrar com uma meia diferente. Ele falou que é uma meia bem engraçada e ele disse que dá sorte para ele, então isso é uma coisa bem diferente. Ele está nadando muito rápido, tem Popovich, então assim, realmente está difícil de apostar e pode ser até que venha um recorde mundial. Acho difícil, mas está na mesa também e com certeza na cabeça desses andadores. E Alvaro, eu acho que a gente vai ver agora se o Caleb Dressel vai entregar, né? Tudo que vem sendo falado sobre ele, toda essa pressão aí americana da mídia, vai ser para mim a estreia dele nessa Olimpíada aqui. E claro, não vamos esquecer do Kyle Chalmers, que é o australiano da Raya 7, foi campeão no Rio em 2016. E eu tenho chamado a atenção para esse garoto aqui da Raya 6, que tem 18 anos, é o coreano, teve presente na final do 400 livre, teve presente na final do 200 livre e está ele aqui. Nessa aqui talvez seja mais difícil de entrar, né? É o Sun Wu Huang, na Raya 6. Então vamos lá. Infelizmente não temos brasileiros dessa vez, né? Mas já tivemos Gustavo Borges aí com prata, bronze, o César Cielo com medalha de bronze. Uma prova que a gente tem um grande carinho também. É, e a gente destaca exatamente isso, né? Foi em Barcelona 92 que o Gustavo bateu na segunda colocação atrás do Popov, a gente transmitiu ele chegando em segundo, mas o placar não apontou e foi uma briga lá para reverter a situação porque o Gustavo ficou na sétima colocação, depois voltou. O Brasil conseguiu aí a medalha de prata com o Gustavo Borges e depois a medalha de bronze, né? Em Atlanta 96 e depois com o César Cielo em 2008 lá em Pequim. Ele que venceu os 50 metros na do livre. Está aí Dressel, vamos ver se ele entrega, conforme falou Ricardo Prado. Essa é a nossa expectativa, né? Esse é o que vai na Raia 5. Lembrando que ele é muito rápido, especialmente na parte de baixo da água, logo após a virada e a saída, mas tem que aguentar até a última abraçada. E já se colocando de frente ali para o Russo, né? Para falar, ó, vim aqui para te duelar. Vamos lá então, boa sorte aí galera. E lembrando que Kolesnikov está na Raia 4. Kolesnikov está na Raia 4. É o Russo. César Cielo é o recordista mundial da prova com 46,91. Sullivan tem 47,05 lá em Pequim. Vamos já a velocidade plena de todos os competidores aí. Já para a batida, tentando crescer Dressel. Dressel que vai na Raia 5. Dressel na primeira colocação, Kolesnikov em segundo. Chalmers em terceiro lugar. Saída e virada perfeita. E vamos lá com Dressel. Afinal de contas, ele tem que resistir agora. Está valendo ouro, está valendo ouro. E eu estou vendo no olhômetro aqui, praticamente na mesma abraçada ele e o Russo, mas ele acelera, Dressel acelera e garante a medalha de ouro com o recorde olímpico. Dressel, 47 segundos, 2 centésimos. Caleb Dressel, ouro para os Estados Unidos. Que entregou aí. Vamos com você, Ivan Bruno e o Judo.